Bom dia, Sheldon! Tudo bom com cê? Eu tô bom! Sheldon, mais um dia de Utopia! Estamos aqui e, na real, não era pra eu estar tão feliz assim não, né? Porque rolou umas coisas meio estranhas ontem. Na real, Sheldon, ontem eu falei com o LG de Topcraft e, na realidade, ele me contou uma coisa estranha sobre um tal de Head Licking. Eu ainda não entendi muito bem o que é isso, mas é um poder que eu preciso despertar. Eu definitivamente não sei pra onde começar isso, mas eu sei de uma coisa. Sheldon, eu sinto que grandes problemas estão vindo, que a pior coisa de todas está pra chegar. E eu sinto que a minha vida corre perigo. Será que ela vai acabar? Será que não vai? Bom, de qualquer forma, uma coisa é fato, Sheldon. Segunda-feira vai ter estampa nova no canal por tempo limitado. Opa, opa, acabou o assunto, Sheldon! Acabou o assunto, Sheldon! Acabou o assunto, Sheldon! Não pode mais falar não, tá? Enfim, mas agora falando um pouco mais sério, realmente pensei muito sobre tudo aquilo que eu falei com o outro eu. E, na realidade, algumas coisas fazem sentido, mas outras nem tanto. Eu já pensei sobre tentar jogar essa espada no lago, mas eu sei que não acontece nada. Ela é diferente. Eu já pensei em jogar Kikoku no lago também, mas eu sei que também não iria funcionar. Eu tô tentando pensar em alguma coisa, mas ele falou que era Red Licking. E se é vermelho, existe a possibilidade dele envolver algum ritual de sangue, assim como a minha armadura e algumas outras magias que eu fiz. Mas eu já olhei todo o meu livro. Muitas magias, muitas mesmo, mas nenhuma delas parece ser isso. Eu olhei muito sobre essa magia de ascensão aqui. Querendo ou não, em parte, se faz sentido. Seria uma ascensão minha, um novo poder. Mas, quando eu li, era esse feitiço, quando usado, sem um tecido, irá teleportar qualquer coisa para o maior valor. No caso, Y. Ia me teleportar para os céus. Então, na realidade, não é nada de útil. Eu também vi essa magia de reforço. E, na realidade, essa magia é bem interessante. Após usar ela, o primeiro item da minha hotbar, no caso do Kikoku, ela iria ficar inquebrável por um tempo. Ia ficar mais rápida e dando mais dano. E isso, na real, é muito interessante. Mas, ela já é inquebrável. Então, não sei se ia ser o suficiente. E também, ia ser por um período de tempo. Eu pensei muito sobre eu tentar unificar todas as espadas. Se eu conseguisse juntar todas elas, quem sabe eu atingisse o poder que eu desejava. Mas, uma delas nem está comigo. Está com o Phantom. Na real, unir todas as espadas é uma ideia boa, Sheldon. É uma ideia muito boa. Se eu unir todas as minhas espadas, eu teria uma única espada com todos os poderes. Automaticamente, ela ia ser mais forte. E, do mesmo jeito que no começo eu fiz a espada de Likin e a Kikoku, o meu braço doía muito, isso vai acontecer de novo. Eu vou ter que ficar mais forte. Eu posso liberar o Red Likin. Eu sei que o outro eu falou que a única maneira de eu liberar esse poder era através da dor, mas... Não, vai ser diferente. Não vai ser assim. É, não vai ser assim. Quer saber? Ter mais uma espada ia ser bom. É, é. Quanto mais espada, melhor. Vamos falar com o House. Eu vou pedir uma espada para ele. Ele vai fazer mais uma espada super poderosa. Mas, o que eu peço para ele fazer na espada? Eu já tenho a espada que corta o Likin. Eu já tenho a minha espada em tridimensional. E eu tenho aquela espada que corte alma. Tem alguma coisa que eu não possa derrotar? Eu acho que não tem nada que eu não possa matar. É, na real, não tem porque eu falar com o House. Eu não vou pedir uma espada para ele. Não faz sentido. Se surgir alguma coisa que eu não possa derrotar, aí eu falo com ele. Mas, por enquanto, não tem porque. Vamos falar com o Phantom que é melhor. Ok, o Phantom deve estar aqui em qualquer lugar. Vamos lá chamar ele já. LG! LG! Hum? Fanto! LG é aqui atrás. Fanto! Fanto! Calma, calma, LG. Oi! Fanto, eu tive uma ideia muito boa. LG nada daqui, real. LG e o Tuguin. Pegaram o Tuguin também. O que? Não, 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 não. Phantom, se acalma. Se acalma. Calma. Phantom, aqui. Phantom, aqui. Se acalma. Eu tive uma ideia. Juntar todas as espadas numa só. Esquece isso, LG. Isso não importa. Eu tenho que salvar o Tuguin. Hã? Pera, calma. Vem cá. Vem aqui em cima. Vamos conversar. Como assim salvar o Tuguin? Do que você está falando? Eu vou saber que você é real. Você é real? Sou? Você é real? Eu tenho certeza que eu sou. LG. Absoluta? Isso aqui é essa cidade. Tudo ao nosso redor. É tudo falso. Não passa de um jogo. Hã? O que você está falando? Pera, cadê o Tuguin? O Tuguin está preso em outra dimensão, LG. Tá, você fez uma viagem antidimensional. Eu sei que é difícil de acreditar, LG, mas eu tenho prova. Olha essas fotos. A gente tira essas fotos em outra dimensão. Hã? Parece... Nossa, parece uma das minhas explosões isso, na realidade. O lago é todo roxo. Lá dentro estava uma das estrelas do Big Bang. O que é isso aqui? Nossa, parece um cervo. Eu não sei, não sei, LG, mas eu tenho que explicar uma coisa. Tá, você conseguiu uma das estrelas? Eu consegui quatro, falta só uma. Ah, isso é bom? Uma só, e onde que ela está? Ela está dentro do cofre do banco. Como tu sabe? É, talvez, por causa das fotos aqui, LG, eu meio que invadi o banco. Ok, então é só furar a parede dele e, ali, pega a estrela e você faz a sua arma de teleporte. Bom para todo mundo. LG, calma. Eu tenho que me acalmar, senão você não vai entender o que está acontecendo. É, na real eu não estou entendendo nada mesmo. Eu preciso que você me siga. Eu acho que eu vou ser real, sim. Tá, é, eu sou real. Vem comigo aqui no laboratório. Tá, mas então eu deixo para lá o negócio de juntar as espadas? Não, não, eu acho que vai ser útil. Será que se você juntar essas espadas, você consegue cortar rocha matriz? Ah, acho que nem precisa juntar para isso, na realidade. Tá, perfeito. Então você vai conseguir me ajudar. Até porque, querendo ou não, para juntar todas as espadas envolve você. Por quê? Você está com a minha espada. Você vai querer ela de volta? Agora não. Pera, por quê? Você pretendia ficar com ela para sempre? Eu achei que era um presente. Ah, tá, eu faço outra. Não é tão difícil, eu posso fazer outra. Tá, vem cá, LG. Tá, ué, cadê o seu portal? É, digamos que ele explodiu. Mas não é isso, importante. Agora a Phantom Labs tem uma extensão. Tem um segundo módulo chamado Rex. Fica no final desse corredor. Oxe, não era um armário aqui, um trocador? Era, mas eu precisei dar uma expandida. Ok. LG, aqui no final a gente tem o núcleo Rex, que é o nome desse lugar aqui. Caraca, é isso que tu faz quando tu está sumido? Basicamente sim. Agora vamos sentar aqui, eu vou precisar conversar com você. Eu posso entregar a espada aqui? Desde que você não corte o meu laboratório no meio. Ah, então não dá, né? O meu laboratório tecnicamente também não é real, mas senta aqui. Tá. LG, eu vou te explicar o que está acontecendo. Tá. Eu e o Tuguin encontramos essa dimensão chamada Midnight. A gente não está nela agora, né? Não, não. Tá. Ali naquela sala, ela é feita de chumbo. Toda meia noite abre um portal ali. É quase meia noite. Você quer ir lá? É, mas ele não vai mais abrir, LG, porque ele foi fechado. Pera, calma. Ali tem uma sala de chumbo, no qual nem radiação... Ah, que tem um vidro aqui. Pode se aproximar, porque não tem mais o portal aqui dentro. Toda meia noite, aqui abriu um portal para uma dimensão chamada Midnight. Exatamente. E o Tuguin entrou lá para buscar essa estrela que estava faltando. Só que aí aconteceu o seguinte. Quando eu passei, o portal foi fechado de propósito. E o Tuguin ficou lá dentro. De propósito por você? Ele parecia comigo, mas não era eu, LG. Era como um reflexo meu. Pera, é um reflexo seu? Sim. Ele falou que o Tuguin está destinado a morrer lá dentro. Eu... Pera, eu consigo saber se o Tuguin está vivo, se tu quiser. Não, eu sei que ele está vivo. Eu consigo falar com ele. Ah, ok. O problema é, a única maneira de eu conseguir abrir aquele portal de novo, é se eu conseguir fazer o portal gun. E para isso, eu preciso da última estrela que está dentro do cofre. Tá bom. Quem fechou aquela dimensão? É aí que chega a pior parte, LG. Essa informação é complexa, mas eu preciso que você acredite em mim, LG. Tá. Todo esse lugar, esse planeta, não passa de um jogo. Hã? É tudo um teatro, LG. Existe uma entidade. O nome dela é Luiz. Ela que controla tudo isso aqui. Você sabe que Luiz é o meu nome, né? Não, eu não sabia. Eu não falo para ninguém, meu nome é Luiz. Eu não sei se você tem alguma relação, LG, mas... Esse Luiz, ele constrói essas cidades chamadas Utopia. Você lembra que a gente viu uma Utopia destruída? Cara, você viu esse Luiz? Não, eu não vi. Mas eu tenho mais uma revelação quanto a isso. Tá. Você lembra que a gente viu uma cidade destruída com o nome Utopia? Lembro. Basicamente, esse Luiz, ele cria várias dimensões e ele transforma elas meio que como um jogo. Algo para ele se divertir. E quando já não é mais divertido para ele, ele simplesmente mata todos que estão lá, cria outra dimensão e começa um jogo novo. Tá. Então... Pera, deixa eu ver se eu entendi. Vamos chamar... Aquela é uma antiga, né? Então vamos chamar ela de Utopia 1, correto? Sim, sim. A Utopia 1 era uma simulação. Tinha pessoas como nós, como a Pouque, como a gente até anotou no livro, né? Tinha o banco, tinha o hospital. Aquilo tudo era uma simulação ou, sei lá, um local artificial. E quando ficou chato, ele matou todo mundo. E estamos aqui em Utopia 2, 3, 4? Eu não sei quanto. Provavelmente não dá para saber o número. Mas o importante é, o destino disso aqui também é ser destruído do mesmo jeito. E o que te garante isso? O reflexo me falou. Ele disse que o dono do banco, o Luiz, ele que está controlando tudo. O gerente Luiz? Sim, tem mais. Espera, na realidade... Fanto, isso é fácil. Por que, ExaG? Ué, eu abri uma montanha no meio. A gente volta para lá, eu abro o banco no meio, mato o Luiz e estamos bem. Não? Então, eu acabei de invadir o banco, digamos assim. E o Luiz meio que não estava lá. Ah. Eu acho que talvez ele já saiba que eu descobri isso. Tá. Cara, se ele sabe o que você fez em outra dimensão, o que ele sabe tanto daqui? Eu não sei. Eu não sei, LG, mas tem mais uma coisa. Aparentemente, todas aquelas pessoas na cidade, todos os seus funcionários, até o seu funcionário que trabalha na sua loja de café, é tudo falso, LG. Não são pessoas de verdade. Eu tinha uma suspeita disso, mas eu não queria acreditar. Bom, eu acho que eu também tenho uma coisa para te contar antes de você continuar. Senta aí. Você sabe que em todo momento eu deixei claro que você está em busca de poder. E eu sempre falei que era para descobrir sobre a minha memória, correto? Eu sei. Você sabe também que eu sempre estive mentindo, né? Era meio óbvio. Até porque, como eu já te contei, eu não tenho memória. Por causa que eu não tenho passado. Eu sou criado do zero. Eu sou uma mistura de vários pedaços de outros LGGJs. E até onde eu sei, tem um pedaço de mim daquela outra utopia que a gente visitou. E aparentemente, aquela parte de mim, que era a parte obcecada por espadas. E é o que me deixou assim. Do mesmo jeito que tem uma parte minha, daquela cidade, é Top City. E aquele outro eu que se manifesta na minha cabeça, e você viu até, tem essa espada e tudo mais. Ele pediu para que cada vez eu ficasse mais forte, para desbloquear uma nova magia. O Dark Licking Supremo e uma nova, que nem ele conseguiu chegar, que era o Red Licking. E ele sempre me falou para confiar nele, ou libertar ele. E eu nunca confiei, eu não tenho o cara de libertar ele, porque eu acho que ele mataria você e todo mundo. Mas ele sempre deixou bem claro estar disposto a sacrificar tudo por um único motivo. Que motivo é esse? Derrotar um outro eu. Derrotar o Luiz. Uma vingança? Não. Eu já sabia desse Luiz, mas eu não sabia se era um blefe ou não. Eu só sabia que ele existia, mas se você chegou nisso, de outra maneira que eu, significa que é real. E esse Luiz que você está falando, ele é um outro eu. Pera, 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 pera. Quer dizer que tem uma versão sua, brincando de Deus e destruindo o universo só para se divertir. Eu não sei até que ponto ele vai e qual é a força dele. Mas conversando com o Duque, com o outro LG e percebendo comigo mesmo, aparentemente todo LGJ tem uma sede insaciável por força. Todo LGJ, ele tende a se tornar um ser superior. Com muita força e praticamente imortal e inigualável. A questão é, bom, a que custo? O que esse fez? Por que ele fez? Por que ele é assim? Eu não mataria um amigo. Nenhum outro eu mataria um amigo. Será que ele mataria? Bom, ele matou se ele fez isso tudo, né? A gente já viu uma cidade destruída. Quantas não devem existir por aí? Eu tenho um plano, LG. Eu preciso que você me ajude a invadir o cofre e pegar a última estrela. Com isso, eu vou conseguir fazer a Portal Gun. Eu posso salvar o Tuguin e a gente pode ir para outra dimensão, um ano bem longe desse Luiz. A gente pode ficar seguro. E se ele destruir essa mesma dimensão, a gente vai para outra e outra e outra infinitamente. Mas... Não, isso não está certo. Isso não está certo. Não pode ser assim. Não tem que ser assim. LG, ele é forte, LG. A gente não pode bater de frente com isso. A gente não tem escolha. Phantom, eu só existo para matar ele. Eu fui criado para isso. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Eu não tenho nenhuma família. Vocês são minha família. Eu preciso proteger vocês. Se eu fui criado pelo único objetivo de destruir ele, eu tenho que dar um jeito. Sem falar que também não ia dar para levar todo mundo. E como que fica o Sheldon? Como que fica o Delete? Como que fica o Apu? Como que fica o House? Isso é verdade. A gente não pode abandonar todo mundo aqui, LG. É, e sem falar que ele pode ir atrás. Alguma hora ele ia alcançar a gente. A gente teria que parar para comer, para dormir. E ele vai seguindo a gente. LG, mas me ajuda, LG. Uma pessoa está precisando de me ajuda e com urgência. Eu preciso salvar o Tuguin. Por favor, me ajuda. Ah, eu invadi o cofre do banco. Phantom, vamos fazer isso agora. O Tuguin tem que permanecer vivo. É, bom. Aproveitando sobre... Eu estava falando sobre aquele tal Red Licking para você. Eles me falaram uma coisa que eu queria que você tentasse estudar meu corpo para ver se tem como. Ó, aparentemente o Red Licking é um poder muito superior a tudo que eu já tenho do Dark Licking. É, eu não sei nem contar o quão forte isso é. A questão é, aparentemente para conseguir ele eu preciso de um trauma psicológico extremamente forte. Uma dor inimaginável. Eu não entendi muito bem. Mas ele quer que eu sofra para isso acontecer. E eu não quero. Você consegue ver se tem alguma coisa, sei lá, qualquer coisa. Algum esteroide, alguma injeção, alguma coisa que faça eu conseguir esse poder sem que ninguém tenha que sofrer. Eu não quero ter que perder ninguém para conseguir ser mais forte. Então, LG, isso é algo psicológico. Não tem nada químico que vai te causar isso. É algo que está na sua cabeça. Você que sabe o que te faz sofrer. Não dá para te obrigar a sofrer. Eu não sei o que me faz sofrer. Tá, quer saber? Eu posso contar para os outros sobre o Luiz, né? Você pode, só toma cuidado. Provavelmente, se ele controla toda essa dimensão, ele já deve saber que a gente está atrás dele. Mas se a gente está atrás dele... Não, pera. A gente tem que tomar o risco. Se fosse para matar a gente, a gente já teria matado agora. Só para me pensar nisso. Eu vou te ajudar com o negócio do banco agora e depois eu vou ser contar para todo mundo. Eu vou correr urgente atrás de juntar essas espadas e dar um jeito nesse Red Licking. E a gente vai matar ele. E a gente vai salvar o Tuguin primeiro. Vamos lá. Vamos.